Oh minha querida mãezinha Minha querida mãezinha, princesa adorada Trago-te no coração, no coração sempre, sempre lembrada Aqui tão longe de ti, longe de ti, neste fim do mundo As saudades já são tantas que já não consigo esquecer de um segundo As saudades já são tantas que já não consigo esquecer de um segundo Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Diz por favor, eu tão novo, tão só de achar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Diz por favor, eu tão novo, tão só de achar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar Oh minha querida mãezinha, querida mãezinha Mendiga do povo Por seres tão pobrezinha, tão pobrezinha, deixei-te tão novo Se um dia Deus me ajudar A regressar, bem melhor de vida O que for meu será teu Te quero ajudar, mãezinha querida O que for meu será teu Te quero ajudar, mãezinha querida Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Diz por favor, eu tão novo, tão só de achar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Diz por favor, eu tão novo, tão só de achar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Minha mãe aranjana Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar A CIDADE NO BRASIL